Valeu, Milton César Filho e Rosânia, do Alto do Cruzeiro, da cidade de Goiães, um abraço pra vocês, abraço pra Dilso de Souza, também da cidade de Goiães, olha só, abraço pra Marlene Correio, de Coronel Fabriciano, e para Viviane e César, de Caratinga, abraço pra vocês, obrigado pelo carinho, chega mais aí meu, chega mais aí meu, vem cá, e fica sentado, levanta daí, olha pra você ver, olha a pinta do cara, fala no microfone. Como é que tá meu amigo? Tudo bem? Bom dia. Tem que ficar sentado lá? Sentado, tranquilo, descansando. Você tá brincando, né? Você tá brincando. Quer sentar aqui no chão? Aí não. Deixa eu ver, Multicarida, o senhor está aberto lá agora, tem alguém lá agora? Sim, exatamente, o Luiz tá lá agora. Que isso, rapaz? Essa música é pra ti, Kenney. Não, é você que chegou, você que chegou. Não, não, ela é pra ti. Deixa essa música pra lá, bem-o, pelo amor de Deus. Eu pego ele depois. Vamos fazer o seguinte, aqui comigo, câmera, deixa eu ir aqui, deixa eu soltear dois números aqui rapidinho. Espera só um minutinho que eu já volto, já. Espero. Dois números, mais dois números, a gente tá tentando fazer contato com os outros dois que foram solteados. Vamos lá, olha, dois números solteados aqui, ó, tirei. Pra cidade de Governador Valadares, 384, final 47. E pra cidade de Governador Valadares, 88, final 06. Pode passar pra mim, pra produção, tá aqui dois números. Tenta pra mim, antes de eu terminar o programa, eu preciso falar com esse pessoal. Vamos lá, veja a oferta da Multicarida. Vamos, senhor. No vídeo, pra mim, a oferta da Multicarida e dos Araújo e Governador Valadares. Tá aí a primeira oferta, olha só. É o novo águia. Maravilha. Exatamente. Esse carro foi lançado ano passado. É um carro completo, com motorização 1.4. É o carro do momento. Um ar, direção, vidro, alarme, trava. E ainda tem uma situação chamada Siga-me. Por acaso, você para numa próxima exposição, numa próxima igreja e esquece onde o carro está, é só você acionar o controle, que os faróis acenderão e você localiza seu veículo. Ah, muito bem. Estiveram o estacionamento lotado. Exatamente. No shopping, você esquece onde está o carro. É verdade. É um excelente lançamento. Pra quanto? Esse carro, hoje, ele é a partir de 39.500 reais. 39.500 reais. Vamos rodando pra próxima oferta, 39.500 reais, sem conta da Multicar, a pronta entrega, o ágil, zero quilômetro. Zero quilômetro. E tem financiamento também. Outra marca que vem é Mitsubishi. Essa é uma. Maravilha. Essa é uma Triton 0808, com veículo automático, completo, de série, né? Completo, com todos os opcionais. Esse carro, hoje, é a partir de 92 mil reais. 92 mil reais. Olha, essa está bonita, hein, mano? Maravilhosa. Qual o ano dela? Ela é 0808, automática, né? Por 92 mil reais. 92 mil. Automática. Pode rodar, pode rodar as ofertas. Pode rodar. Aí, bonito o carro, você pode dar o seu na troca também, se quiser. Eu também, meu carro foi lançado no ano passado, no Rio Doce. Ah, foi, hein? Maravilha. Picape. Bom, nós temos aí, nós temos seis montanas. Zero quilômetro. Zero quilômetro. A pronta entrega. A pronta entrega, todas na cor prata. E um detalhe, é... A partir de 34.500 reais. Por que a partir? Eu tenho várias versões em pronta entrega. Muito bem. Então, vai a partir de 34 mil reais montando a pronta entrega. 39 mil e 500 reais. Apenas. A pronta entrega, então, portanto... Olha, apagar as luzes, acender as luzes. Apagar? Apagar? Acenderam? Dali você encontra, então, portanto, esses carros. Lá na Multicar da Ilha? Exatamente. Na Avenida São Francisco, número 100. Bem à chegadinha da ilha. Agora, você pode falar com o Marquinhos aqui, essa fera? Agora, se você preferir, você leva lá para mostrar o carro ainda hoje? Perfeitamente, com certeza. O carro zero não tem muito o que mostrar. Já sabe que o carro é bom mesmo. Exato, mas aquela história, nós gostamos de ver. É verdade. Nós compramos com o olho. É igual o Santomé, né? É igual o Santomé. É só me ligar, que eu chego na tua porta do carro. Olha, dê para mim o telefone do Marquinhos no vídeo aí para mim. Você pode ligar agora, se você preferir. Zero operadora 33, Marquinhos. Olha lá, 99613000. Facílimo o número. Número fácil, fácil mesmo. Pode ligar para o Marquinhos agora, nesse exato momento. Você vai fazer um ótimo negócio, com certeza, não é isso, Marquinhos? Perfeito, amigão. Pode convidar o pessoal. Vem na loja. Eu queria deixar um recado. É o seguinte, você que está nos assistindo e quer ser nosso parceiro, nosso colaborador nas cidades em volta de Valadares, liga que nós estamos cadastrando parceiros, pessoas que possam nos auxiliar, porque muitas vezes eu não consigo ir até na cidade e essa pessoa faria esse trabalho para a gente. Nós estamos recrutando pessoas que moram na região de Valadares. É só me ligar hoje ainda. Você está representando a Multicada aí. Exatamente, exatamente. Ah, muito bem, muito interessante, muito bom. Muito interessante isso aí. Muito mesmo. Mesmo porque o TVK anuncia para tantas cidades e tantas... Exatamente. ...não dá para vocês irem lá, aí vocês tendo um representante lá, fica mais fácil. Exatamente. Isso é uma prestação de serviço na área do... Muito bem. Estou de alguma coisa ligada. Baixa o volume. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem. Qual que eu falo? Fabiana. Ô, Fabiana, tudo jóia? Você fala de onde? Eu falo que de Valadares, do Grano Queijo. Você chegou a ligar para o TVK hoje? Foi meu marido. Ah, e você falou alô? Eu não estou esperando não, é porque meu marido, ele que ligou, ele precisou eu sair. Eu estava lá fora, agora nas plantas. Ah, que perninha. Não tem mais chance não? Ô, meu bem, desculpa, mas eu não posso, é regulamento do programa, tá bom? Qual o nome do seu marido? É Aloysio. Aloysio, agradece ele por mim, pela audiência e a você. Um beijo especial, um ótimo domingo, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau, Thaí, ela não conseguiu. Obrigado você também, meu querido. Eu agradeço, cliente. Um ótimo domingo para você. Estaremos lá, se Deus quiser. Obrigado. Daí, esse foi o Marquinhos.